Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer pra vocês uma dica de cuidado facial em casa. Vocês sabem que a gente não pode usar sabonete de uso corporal no rosto, mas a gente acaba usando. Então, por isso, eu venho trazer pra vocês três kits que eu vou indicar pra vocês, que é de uso em casa, pra cuidar da pele. Vem sabonete, alguns vêm esfoliante, outros vêm tônico. Então, eu vou mostrar pra vocês kits, assim, de preço bem acessível, que você consegue comprar e utilizar diariamente na sua casa pra manter a sua pele mais limpa, mais hidratada, mais clara. E isso tudo beneficia você, porque você tem ali um resultado de antidade se você cuidar a sua pele todos os dias, né, com produtos de qualidade. Esses produtinhos que eu vou trazer pra vocês, eu não vou falar os preços aqui, porque podem ter alterações e você pode estar vendo esse vídeo mais pra frente. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição e aí você consegue estar vendo os preços dos produtos, tá bom? Todos estão disponíveis lá no nosso site, beleza10.com.br. Então, eu vou começar falando sobre esses produtos aqui, que são da marca Abelha Rainha. É uma marca muito boa, tem vários produtos e um preço super acessível. Esses daqui são os produtos com o melhor preço que eu vou ter pra trazer pra vocês, além de um outro ali da Idramaz, tá? Então, esse aqui da Abelha Rainha, ele vem um esfoliante enzimático. É imprescindível você esfoliar a sua pele em casa também, pra remover células mortas, vestígios de outros cremes. Então, esse daqui faz essa remoção, essa limpeza, né? Ele vem também um sérum concentrado com ácido hialurônico. Esse daqui já é pra tratamento da pele, rugas, marcas de expressão. Então, é um produto excelente. Vem também um protetor solar. Gente, protetor solar é imprescindível. Todos os dias você tem que aplicar protetor solar na pele, pra você manter a sua pele mais jovem, previne queimaduras solares, que causam manchas e também câncer de pele. Então, é muito bom proteger a sua pele. Esses produtinhos aqui, ó. Ele vem com esfoliante, mas não vem com sabonete, tá bom? Agora, o próximo kit que eu quero mostrar pra vocês. Esse, sim, eu acho o mais completo de todos. É esse kit aqui, ó. É o Cosmo C, da Cosmo Belly. Ele é um kitzinho com três itens excelentes, pra você fazer o cuidado da sua pele em casa, tá? Primeiro produtinho que vem é o sabonete. Esse sabonete líquido aqui, um tamanho de 140ml, de acerola e aveia. Vem também com um gel esfoliante. E por fim, depois que você lavou o rosto, esfoliou, aí ele vem com esse sérum aqui de proteção UV. Então, é um sérum com proteção solar, que contém aveia acerola e ácido hialurônico. Esse kit aqui, gente, perfeito pra você cuidar da sua pele em casa. Agora, o próximo kit que eu vou trazer pra vocês é esse daqui. É o kit Home Spa do rosto. Esse daqui é da Hydra Mais. Ele vem com três itens, tá? Ele vem com um fluido de limpeza purificante, máscara de argila e creme e iluminador. Então, esse daqui, ele vem só com esfoliante também, não tem sabonete. Mas no nosso site, nós temos indicações de vários sabonetes pra vocês lá. Então, acessa aqui o link abaixo pra conhecer. Agora, eu vou trazer uma dica extra pra vocês. Além de cuidar da pele em casa, lavar, esfoliar, passar um protetor solar, ou então uma vitamina C e depois o protetor solar, que é ideal pra pele, você pode estar fazendo de uma a duas vezes na semana a aplicação da argila. Olha só. Nós temos essas duas opções de tamanho, de 500 gramas e 250 gramas. A argila branca, eu indico pra vocês por quê? Porque ela tem ação clareadora, antioxidante, ela tem ação hidratante, então ela ajuda você a manter a hidratação da sua pele. Agora que a gente tá com um problema sério de umidade no ar, né? Então, a nossa pele precisa, né? De mais água. Então, além de você beber muita água, faça a aplicação da argila branca. A misturinha dela, você faz com água ou soro fisiológico, aplica em todo o rosto e aguarda ela quase secar. Aí você retira com a água abundante. Você vai ver que a sua pele fica mais clara, vai ficando mais aveludada, mais hidratada, consequentemente. E a argila, ela não é indicada só pro rosto. Você pode aplicar nas axilas, virilha, pra clareamento. Pode estar aplicando nos cabelos. Você vai ver diferença, muita diferença mesmo, na utilização da argila de uma a duas vezes na semana. A argila branca é a minha indicação pra você ter em casa, né? Pra usar junto com os seus produtinhos home care de cuidado facial. Bom, gente, essa foi a minha dica pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de cuidar da sua pele em casa, gente. É muito importante você ter um sabonete, um esfoliante e uma vitamina C, super importante. E a sua pele vai ficar maravilhosa, você vai ver. Utilize a argila branca, que é uma dica extra, que você pode usar tanto no rosto quanto no corpo, né? Visitem o nosso site, beleza10.com.br E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo. Tchau!